Olá, criançada, professor Rafael, União Brasil, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso trabalho de outubro e inicia mais uma aula hoje, nossa última aulinha no mês de outubro, já comemorando a história do Halloween, que alguns lugares fazem sobre a história, sobre o dia das bruxas, fantasmas, brincadeiras, doces e travessuras. Fiz aqui todo o trabalho de enfeite, eu tenho outra parede, enfeite de Halloween, temos uma super aranha aqui, pendurada, os morceguinhos, tudo isso aí por enfeite, enfeite em comemoração ao dia das bruxas na brincadeira, no intuito de agradar meu filho, agradar as outras crianças, nós fizemos o enfeite e aproveitando a nossa aula de outubro, estou aqui fazendo o enfeite. Crianças, dando início na sala hoje, iremos fazer o trabalho de inclusão, já fizemos o trabalho de inclusão com os olhos vendados, que foi a inclusão de deficiências, só que deficiência visual, fizemos o trabalho de tampar a deficiência auditiva, hoje faremos algumas atividades com a deficiência física, aqueles que tem cadeiras de rodas e não movimentam as pernas, então é uma atividade muito tranquila, muito fácil, você vai trabalhar com bola, qualquer tipo de bola, bola de plástico, bola de meia, bolinha de plásticozinho, até a bola de papel dar certo, porque nós vamos trabalhar coordenação dos membros superiores, na escola as crianças que já estão praticando, já estão fazendo atividade, indo presencial, nós já fizemos o trabalho de movimentação com os braços, vou passar para vocês em casa, o trabalho da inclusão da deficiência física, tá bom? Bom, começando a nossa aula, falando sobre a palavra respeito e educação, respeito com os pais responsáveis e mais velhos, educação para todos, a educação e o respeito ajudam a transformar o mundo. Crianças, material bem simples, bolinha como eu falei, e um banquinho, professor, por que o banquinho? Nós vamos fazer um faz de conta, é um exemplo, como se eu tivesse sentado em uma cadeira de rodas, eu não vou movimentar as pernas, usarei apenas os braços, então, alguns exercícios que você vai realizar em sua casa, movimento com o braço, por enquanto eu vou usar somente a bolinha azul para vocês entenderem, então você pode fazer sentado no banquinho, ou até mesmo sentado no chão, não usam-se as pernas hoje, apenas o movimento dos braços, você vai pingar a bola, pingou, pingou, movimento, coordenação, lateralidade, sabendo que é lado direito, sabendo que é lado esquerdo, então você conta, uma, duas, três, quatro, cinco, troca de braço, uma, duas, três, quatro, cinco, trabalho de coordenação, a pinça da mão, é um movimento de coordenação motora, fina e grossa, rústica, fina com o dedo, aqui nós estamos usando a mão, só que até mesmo usando a mão, se você não tiver coordenação e não prestar atenção, a bola você bate, ela escapa, você vai sair correndo? Não, nós não usamos as pernas, então você não pode sair correndo, você está fazendo uma simulação, de uma inclusão, uma pessoa que não tem movimento das pernas, se você fizer no chão, é melhor, você vai se arrastar para chegar lá, você não pode andar, então preste atenção no movimento, jogando a bola para cima, com a mão, você pode jogar a bola com as duas mãos, trabalho de coordenação, com a mão esquerda, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, você vai fazer esse exercício também, de frente para a parede, vou virar para a parede aqui, por quê? Trabalho de coordenação, movimento dos braços, bola com a mão direita, bola com a mão esquerda, bola com as duas mãos, pingou, bateu, pingou, pegou, pingou, bateu, pingou, pegou, você vai fazer o movimento atrás da cabeça, bateu na parede e voltou, bateu na parede e voltou, o movimento do arremesso de trás para frente, que é o handball adaptado, temos o basquete adaptado, tudo sentado, você usa apenas o movimento dos braços, arremesso com o braço direito, depois trocou, arremesso com o braço esquerdo, movimento do handball com o braço direito, movimento do handball com o braço esquerdo, fez o movimento do vôlei, as duas mãos bateu na parede e voltou, professor, não tem uma bola que pinga, você pode fazer com uma bolinha de papel, o professor já ensinou, faz uma bola, passa uma fita crepe, põe um pano para ela ficar macia, passa outra fita crepe, você vai adaptar, professor, não tem qualquer bola, use a bola que você tiver em casa, pode ser uma bola grande, uma bola pequena, uma bola de futebol, uma bola de vôlei, qualquer bola, contato que você faça o trabalho, sempre trabalhando o lado direito, trabalhando o lado esquerdo, uma mão, a outra mão, as duas mãos juntas, hoje no exercício não levaremos as pernas, apenas os braços, crianças, espero que vocês tenham gostado, entendam que o trabalho de introdução faz parte da nossa atividade, cuide-se e proteja-se, vamos fazer valer a pena, curta, compartilhe, dê o retorno professor que você está conseguindo realizar a atividade em casa, assistam as aulas dos professores, aulas maravilhosas, tenho certeza que vocês vão gostar, em breve, estaremos juntos novamente, um super abraço, até a próxima aula!